Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA 5 no online E galera, hoje tô uma corridinha aqui, estilo acrobática É uma corrida com um loop, meio espiral, bem gigante O nome da corrida é Valentino Rossi Eu acho que Valentino Rossi, se eu não me engano É aquele piloto de... daqueles carros bem fodas lá Então, bora lá, eu tô jogando com mais duas pessoas aí E partiu, eu tô rodando aqui, ó Bora lá, são 3 pessoas no serviço, 20 checkpoints Valentino Rossi, corridinha aí, estilo acrobática Bora lá, moleque, se concentra aqui Ó, tem um jump aqui já, ó Plataforma toda bugada Tudo amarelo e azul Bora Vai tirar a thumb Ó, vou chegar aqui no tubo Subindo Subindo aqui Eita Eita, 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 caralho Opa, tem um jump aqui, ó Aê, moleque Caralho, moleque Olha isso Tudo Amarelinho e azul, cara Que diferenciado Gostei, mano Corrida tá maneira por enquanto Bora lá É, são duas voltinhas A corrida é bem grandinha Até 5 quilômetros e pouco Então Eita, caralho, moleque Quase que eu caí Então eu coloquei duas voltas Pra não ficar tão longo o vídeo Bora lá Ó, o jump aqui é enorme Na verdade é um jump É uma rampa aqui, ó Uma rampa, cara Uma rampa Bora lá Eita, pega Caralho, moleque Subindo, subindo Foi Eita Porra Caralho, moleque O que que era pra fazer aqui Será que pra raspar Caralho, mano Não tava recondo nenhum carro Será que era Algum outro Será que era Nero Ou T20 Porque eu não vi nenhum carro Recomendando E aqui acabou de Não dar certo Será que era algum carro que Que era específico Tá, porra Será que era Não li a descrição direito, mano Ih, não, mano Caralho, velho Olha isso Cacios, mano Bora lá Tô em primeiro, mano Deixei o cara Encostar Então eu não posso Mais ficar vacilando Bora Primeirito Eita, tem um Viaduto aí, mano Eita, caralho Bora lá Olha a estrutura, mano Caralho Que foda Estrutura É um loop Isso aí, né É um loop Espiral Eu acho que tá mais Pra loops Então Eita, mano Bora lá Todo amarelo Aqui E azul Caralho Moleque Olha isso Eita, porra Mano Caralho Caralho Aê Consegui, cara É de boa É de boa Bora lá Mano Que foda Essa coisa Eu não vi Quem era o criador Será que foi Será que é o Nock Cara O Nock é foda, mano Mas eu acho que Acho que não é ele, não É, o Nock Se fosse ele Não estaria ali no Ali em cima ali Mas acho que não foi ele, não Bora lá Valentino Rossi Caralho Moleque Que foda Coidinha GP ali Muito foda Cara, olha a fumaceira Ela que sai daquele tubo Eita Cachorro belga Que isso Bora Entra no tubo Aê Bora, 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 bora Coidinha esfilacrobática Os estantes aí Opa, vamos sair Cuidado Ah, mano Olha isso Não, 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 não Caralho, moleque Quase que eu fui pra Quase que eu Saí da plataforma, mano Que isso Cara, eu tô muito na frente, mano Galera, não tá Me alcançando Bora Subindo Subindo aqui no Qual prédio que é esse Ah, não é um prédio muito alto Eu acho Bora Ah, mano Olha isso Cara, dá sempre errado Mas que putaria, hein Só que falta explodir Mano, não explode Não explode Por favor Não explode Aê, moleque Pelo menos não explodiu Já estamos com avanço Aqui Bora lá Aê, moleque Certinho Muito bom Coida maneiríssima Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal também Muito foda Bora lá Já deve estar terminando A corrida Eita Voltei mais em primeirinho Cara Muito foda, cara Que isso Gostei demais Eita Pega Caralho Moleque Toquinho Toquinho Eita Eita Vou sair fora aqui Não Só que falta, né Só o que me falta Sair fora do loop Bora lá Mano, essas plataformas Aqui são muito trap Cara, olha isso O carro não faz a curva Caralho Muito trap Isso aqui, cara Mas eu vou terminar Em primeirinho Adeus Otários Então é isso Galera Deixa o like aí Coida muito foda Valentino Rossi Que isso Então Deixa o like aí Galera Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu